Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou Fabrício Piccoli e estou começando mais um vídeo para o meu canal. Galerinha, como é que vocês estão? Tudo certinho? Tudo na paz? Como é que vocês estão aí? Do lado da telinha? Tudo de boa? Estou aqui no fundo da minha casa, estou aqui no contra-luz porque já está de noite. Aqui ó, estou aqui na minha edícula aqui. Resolvi fazer esse videozinho aqui para vocês. Primeiramente, agradecer a todos que estão se inscrevendo, galera. Nós estamos com mais de 3.500 inscritos, rumo a 4.000 inscritos. Então, se você não é inscrito, se inscreve no canal aí, galera. Dá aquela moral para a gente, beleza? Estamos aqui para trazer informação e ganhar informação, tá bom? Então, mais uma vez, se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like, fortalece a gente, beleza? Hoje o vídeo é bem rapidinho, é só respondendo uma questãozinha aí de uma pessoa que me perguntou. E eu já ia fazer o vídeo hoje porque hoje foi o dia certo, né? Então, já ia fazer o vídeo e coincidiu da pessoa ter perguntado. Ela me perguntou assim se realmente o YouTube paga, se esses vídeos que eu estou fazendo, que ela me acompanha, eu estou recebendo. Galera, sim, realmente, eu também não acreditava, mas o YouTube paga. Hoje o dinheiro caiu na minha conta, beleza? O dinheiro do YouTube caiu na minha conta. É pouco, mas meu canal é pequeno e eu estou começando devagar. Por isso que eu peço a ajuda de vocês e a força de vocês para se inscrever no nosso canal e assistir os nossos vídeos. Sei que às vezes não é tão legal esses nossos vídeos, mas a gente está se aprimorando, beleza? Eu tinha receio, porque eu não acreditava muito nisso, né? Ah, como é que pode acontecer isso? O YouTube pagar para os vídeos, né? E realmente, galera, acontece. O YouTube paga, beleza? O YouTube paga, sim. Não é muito, mas é um dinheiro que já dá para começar a pensar e investir no canal para trazer mais conteúdos, para trazer mais coisa para vocês, tá? Então, se você aí está vendo esse vídeo e não acredita, pode acreditar. O YouTube realmente paga. Você tem que fazer os requisitos, preencher os requisitos, chegar até o nível que ele pede. Mas você conseguindo chegar, galera, sim, você vai receber. Pode ter toda a certeza. Hoje mesmo, dia 22, caiu na minha conta, né? O meu primeiro pagamento do YouTube. E de agora em diante, se Deus quiser, a gente vai conseguir cada vez mais ganhar mais. Se Deus quiser, aí, com a ajuda de vocês, beleza? E para você aí que está começando um canal agora, né? Comece, galera. Faça vídeo. Traz conteúdo, traz coisas legais aí. Compartilha, pede para a galera compartilhar. E que eu vou te falar, você pode ter uma renda extra com o YouTube. Pode sim, beleza? É um negócio bem interessante, que eu também não acreditava. Hoje, olha, que caiu na conta, eu falei, nossa, realmente acontece. Realmente é verdadeiro, beleza? Então, o YouTube paga sim os vídeos que você faz, beleza? Ele paga. E é isso aí, galera. Eu tenho só que agradecer a todos, né? Já tem bastante inscritos. Tenho mesmo que agradecer a cada um de vocês. É por causa de vocês que a gente está conseguindo crescer, que a gente recebeu. É por causa de cada um. Eu sei que não custa nada para você se inscrever aí, olhar nossos vídeos, nossos conteúdos. Mas, para mim, significa muito, beleza? E não é só por dinheiro, a gente faz porque a gente gosta. Eu me identifiquei muito em fazer vídeo e tal. Tem que melhorar muito? Tem. Mas eu gostei muito de fazer vídeo, levar informação, buscar informação, ganhar informação, entendeu? Eu gostei muito, beleza? Então, o videozinho de hoje é só isso mesmo para responder essa pergunta. E agradecer aos 3.500... Já passamos, né? Mas agradecer aos 3.500 inscritos. E estamos querendo chegar já logo, logo a 4.000 inscritos, beleza? Muito obrigado, galera. Fiquem todos com Deus. Uma abençoada noite para vocês. E se inscreve no meu canal, hein? Se inscreve no meu canal, deixa o like e mande mensagem para a gente, viu? Valeu!